E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, sou o Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui a notícia sobre Ratinho que celebra o quarto aniversário de seu neto Noa, que tem hidrocefalia e se declara, olha só pessoal, vamos entender aqui esse caso, que nessa terça-feira o Ratinho usou as redes sociais para publicar um momento em família ao lado de seu neto Noa e do filho Gabriel Massa, que de acordo com a revista Ken, o apresentador celebrou o quarto aniversário do neto que possui hidrocefalia, o comunicador se declarou a Noa e recebeu elogios de anônimos e famosos, Ratinho costuma compartilhar fotos em família com seus fãs e seguidores, o apresentador é casado com Solange Massa há mais de 40 anos e é pai de três filhos, ele já declarou que suas maiores paixões são seus netos, além de Noa, Ratinho é avô de Carlos Alberto, Olha só, em entrevista a Patrícia Bravanel, o apresentador explicou a condição do seu neto e afirmou que o inchaço da cabeça é fruto de um acúmulo de líquido no cérebro, na ocasião ele contou que Noa era um anjo enviado por Deus e que a condição não possuía solução, Ratinho disse que a família teria aprendido a conviver com as limitações da criança, Hoje, meu neto Noa, faz quatro anos, aniversário, meu neto, te amo, escreveu o apresentador em suas redes sociais, olha aí pessoal, que lindo gesto, não? Deixa aí nos comentários o que você acha desse apresentador e da atitude dele, eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo, tchau, tchau pessoal!